Oi, tudo bem? Mais um vídeo hoje para o canal. Hoje eu ouvi alguns comentários no Instagram e resolvi trazer esse vídeo para cá para ele ficar mais completo. Muitas pessoas perguntando em relação ao transporte. Muitas pessoas perguntam como é que a gente faz aqui, se a gente tem carro ou não, né? Então, queria começar dando essa introdução de que sim, é possível você se deslocar por Valência inteira sem necessariamente ter um carro. É fácil andar em Valência, né? Como que é o transporte público de Valência? Aqui, com esse quase um ano que a gente está aqui, eu posso te garantir que é muito tranquilo você andar em Valência sem necessariamente precisar ter um carro. Aliás, um carro é maravilhoso, né? É ótimo, eu sempre tive carro, não sei o que eu estou falando, mas um carro aqui, se você quer ir para o centro da cidade, esquece, porque não tem onde parar, não tem ruas para parar. E se você for parar em estacionamento, estacionamento é caro, né? Então, a gente está sem carro aqui, né? E assim, quando a gente quer fazer um passeio, uma viagem, né? Uma escapada, como chama aqui, para alguma cidade ao redor, aí sim tem um carro. Mas para o dia a dia, é no transporte público, certo? E aí eu queria passar quais são as opções do transporte público que tem. Outra questão também, antes de falar sobre transporte público, é em relação ao Google Maps. Google Maps, gente, é vida. Ai, mas eu não sei onde é nada. O Google Maps, ele diz tudo. Você está vendo a rua, você coloca lá, né? Você tem que ligar a localização do seu celular, né? Permitir que ele saiba onde é que você está, né? E aí ele já coloca, quando você coloca o endereço que você quer ir, você pode tanto colocar a rua, como você pode colocar o nome da loja, né? Por exemplo, Dios, né? Ou Banco Santander, ou Praça do Ajuntamento. Você coloca lá e aí ele vai te dar todas as opções que tem. Ele te dá uma média do valor que vai ser de Capify, né? Que é o Uber daqui. Ele te diz quanto tempo que você vai levar se for de carro, né? Ele te diz quanto tempo que você vai levar se for de transporte público e aí vai te dizer quais são as opções que tem, né? Qual é a linha de onde você tem que pegar, em qual parada, quantas paradas são até você chegar, em qual parada você tem que descer. E também ele te dá a opção caminhando e ainda te dá a opção de bicicleta, certo? Então, o Google Maps é vida. Então, se você não sabe nada, chega aqui, não sabe onde é nada, como a gente chegou, né? Liga o Google Maps e pronto. Você não vai se perder, eu te garanto. Você colocando pra onde que você vai. O que pode acontecer, aí sim, né? O que pode acontecer é que às vezes você sai achando que é pra direita, né? Aí quando vê, aí daqui a pouco você vê que tá indo ao contrário do mapinha. Aí você volta, você não tem, às vezes, muita noção do norte, sul, oeste e oeste, né? Isso aí acontece. A gente já andou um pouco pra direita, aí quando o olho... Ah, não, é o contrário. É o outro lado. Isso aí pode acontecer, mas você se perder, de não saber pra que lado é, não acontece. Porque ele te diz direitinho a previsão do tempo, né? Porque aqui o transporte é bem pontual, né? Você sabe qual é o horário que o ônibus ou o metrô vai passar. Então, ele te dá uma previsão de quanto tempo você vai levar. E te diz exatamente quais as paradas que você tem que descer. E em cada... durante o trajeto, ele vai mostrando qual a parada que você tá. Então, baixa o Google Maps. E, em relação ao transporte público, aqui tem a opção dos ônibus, que é os autobus da EMT, que é os autobuses vermelhos. Esses autobus, eles todos, eles têm um nome e têm um número, né? Como no Brasil. Então, pra onde você vai, você nas paradas de ônibus, tem dizendo quais os ônibus que passam naquela parada, né? Qual o número, né? O número do ônibus que passa naquela parada. E, em cada parada, tem o mapinha de qual o trajeto daquela linha, por onde aquela linha passa. E também tem um painel, né? De... com os horários, né? Daqui a quantos minutos vai passar a cada linha. Algumas paradas não tem esse painel eletrônico ou está desativado, né? Mas aí, também tem um QR Code nas paradas, que você pode ir lá com o seu celular, você escaneia. E aí, no seu celular, você consegue ver quanto tempo vai... daqui a quanto tempo vai passar a cada linha. Certo? Então, os ônibus azul... os ônibus vermelhos, né? Da EMT, passam nas paradas. Cada parada passa umas linhas específicas e você tem como saber em quanto tempo vai passar, tanto no painel, que tem na parada, como lendo o QR Code. Outra opção de transporte público é o metrô. É o metrô Valência, né? Que tanto tem... tanto ele é de superfície, como tem algumas áreas, principalmente quando sai mais do centro de Valência, que ele é de superfície, né? Tanto ele é interno, né? Por debaixo da terra, como quando ele está mais fora da cidade, ele vai pela superfície. O metrô tem várias linhas, né? Que cortam Valência, né? De vários lados. Dependendo para onde você vai, você tem que ver qual é a linha que vai te atender, né? Muitas... algumas vezes você vai precisar fazer uma baldeação, que é pegar uma linha até uma região mais central e de lá pegar outra, né? Por exemplo, na Chativa, que é no centro da cidade, a estação Chativa, ele tem cruzamento de linhas. Então, você vem numa linha, por exemplo, na 1 e na 2, lá você desce e pega a linha 3 ou 5 ou 9, né? Na Colom também, você pode... que é outra estação que tem também no centro da cidade, que você vem na linha 7, por exemplo, desce e pega a 1 e a 2. Então, tem... tem como se fosse os Terminais, né? Os Hubs, que são algumas... Anjo Guimeira também é uma estação que tem muito cruzamento, de ir de linhas. Então, dependendo para onde você vai, você vai... Às vezes, você começa numa linha, né? E aí, precisa trocar para outra. O metrô tanto anda em Valência como nos Pueblos, né? Os Pueblos, que a gente pensa que é longe de Valência, não. Às vezes, a próxima parada do metrô já é um Pueblo. Aliás, eu acho que a maioria das paradas de... do metro é Pueblo. Poucas ainda são dentro da cidade. Eu acho que... Não tenho certeza, mas eu acho que das paradas da maioria, já são fora do centro de Valência mesmo, né? Mas são... 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 Trenos novos, né? São limpos, são pontuais também. Não costumam andar cheios, com exceção de algum horário mais de pico, algum dia mais de chuva. Mas, geralmente, você anda até sentado, né? Hoje em dia ainda está... Em todos os transportes públicos ainda está sendo exigido o uso da máscara, né? Dentro do transporte público. E no metrô, você... Você passa o cartãozinho quando vai entrar no metrô e quando vai sair. Então, você tem que passar, mostrar o comprovante, tanto na entrada quanto na saída. Algumas extrações, entre aspas aqui. Porque tem algumas extrações que são nesses Pueblos, mas fora que nem tem direito a... Você nem enxerga direito onde é que é a maquininha de passar o cartão. Então, você nem passa. Mas, sim, que na cidade, para você sair da catraca, você tem que passar tanto na entrada quanto na saída. Outro tipo de transporte público é o tranvia, que é tipo um metrô, mas que é aqueles que andam nos trilhos, que... tipo um bonde, né? Que também ele vai pela cidade e vai para alguns Pueblos. O tranvia tem menos linhas do que o metrô, certo? Mas eles dão a mesma forma. Você passa o cartãozinho e tem acesso à estação. E, diferente do metrô, que tem alguns que são subterrâneos, né? Ele é todo de superfície, certo? E são... São metrô... Ele não é tão rápido, né? Às vezes ele vai no mesmo ritmo de ônibus. Mas ele também é uma opção, né? Dependendo para onde você vai. E existem algumas estações que têm a integração. Você vem no tranvia, desce e na mesma estação você faz a baldeação, né? E segue no metrô sem precisar pagar a outra passagem. E também, ainda nos transportes públicos, tem o Metrobus Valência. Que é um ônibus amarelo. Amarelo, alaranjado. Que é um ônibus, mas que o nome é Metrobus, né? Metrô, ônibus, Valência. Que, geralmente, eles vão mais para os Pueblos. Eles não têm tantas paradas dentro da cidade. Ele vai mais para um pouco mais longe, né? Embora não seja tão rápido quanto o metrô. Mas ele, por ser ônibus, né? Por ir nas ruas, parando no sinal e tudo. Mas ele também tem uma linha que, dependendo para onde você vai, é mais perto você pegar o ônibus do que descer na estação mais perto do metrô, né? Porque o metrô tem isso. Ele é rápido, muito mais rápido do que o ônibus, né? Porque não sai parando em sinal. Mas, às vezes, a sua parada, você tem que andar. Ah, você desce da sua parada no metrô e você ainda anda até o seu endereço, né? Diferente do ônibus, que, às vezes, a parada é mais perto. Mas esses ônibus amarelo, amarelo, laranja, ele tem os números, né? Números e letras. E aí, também partem. Eles param nas mesmas paradas do MT ou em paradas específicas, né? Aí você tem que conhecer. Repito, no Google Maps, quando você bota, ele diz se é... Como ele diz qual é o ônibus, você sabe identificar se é o ônibus vermelho, se é o ônibus laranja, certo? E também, tido com o transporte público, tem aqui as bicicletas, né? Que é as bicicletas de aluguel. Como Valência é toda plana e tem muito ciclovia, é muito comum o andar de bicicleta, né? E tanto tem as particulares como tem as públicas, tanto tem particular como tem as privadas, né? De empresa que alugam, como tem as públicas, né? Que você usa junto com o cartão de transporte público. Aí você vai lá, pode escrever com as coisas do Brasil, né? Da Unimed e do Itaú, que tem nas grandes cidades. Você vai lá, escolhe qual é o número da bicicleta que você vai pegar, coloca lá no aplicativo e ele libera a bicicleta e você pode andar e devolver em qualquer outra estação. E aí, para andar com todos esses transportes públicos, né? Cada um tem valores diferentes, né? O ônibus é 1,50 a passagem de ônibus, sencilla, né? Que é só ida ou só volta, né? O metrô já é 80. Os laranjas eu não tenho certeza quanto é que é, porque eu pego muito pouco. Mas, enfim, isso não é tão importante, porque se você vai morar aqui, você não vai ficar comprando bilhete de um por um, porque ele não compensa. A exceção que você tenha carro e você só vai pegar onde de vez em quando, ou se você não for sair de casa, né? Se você for andar a pé, ou se você vai ter uma profissão que vai ficar trabalhando em casa e não vai sair e vai precisar, porque se você precisa pegar onde? Pelo menos todo dia, ou um para ir para trabalhar e um para voltar, ou para ir deixar o menino do colégio e voltar, é muito mais vantajoso você fazer os bônus, né? Que é os cartões que eles fazem aqui. Porque aí você paga um valor fixo e você anda ilimitado, certo? Agora, em setembro, eles fizeram uma campanha de diminuir o valor do transporte público com uma maneira de ajudar a população, já que a gasolina subiu muito por conta da guerra, né? E aí eles baixaram, disseram que era para valer até dezembro e já falaram que vão adiar para mais um ano, né? Vamos ver. Aí o bônus é assim, você compra o cartão em qualquer... Existem os tipos, você pode comprar o cartão que tem 10 viagens. Então esses 10 viagens você compra em qualquer estação de metrô que tenha a cabinha de venda, porque tem uma situação de metrô que não tem nada, mas nas estações maiores que tenha a cabinha de venda ou nos quioscos, que é nas bancas ou nas lojas que vendem cigarro, geralmente vende esse cartão, que ele dá direito a 10 viagens, certo? E ele custa 5,60 e essas viagens você conta assim, por exemplo, você vai sair do ponto A e para o ponto B e vai precisar pegar o metrô e o ônibus. Só vai contar uma passagem. Se você fizer ou na ida ou na volta, né? Se você fizer essa baldeação entre 90 minutos, né? Se você for pegar o metrô, descer e pegar o ônibus, você não vai precisar pagar duas passagens, você paga só uma. E na volta também, né? Se você vai precisar pegar o metrô e depois o ônibus, só vai, então, para ir e para voltar, você só vai pagar duas, embora eu tenha usado quatro bônus. Então, quando você pega o segundo transporte, vai aparecer lá, transbordo, né? Que não vai contar aquela viagem ali, porque você está dentro do tempo de troca de um serviço para outro, certo? E aí são dez viagens que custam R$ 5,60. Ou seja, cada uma, cada viagem vai sair R$ 56,00, né? Mais barato do que os ônibus, que só uma já seriam em R$ 50,00, certo? Se você vai usar ainda mais, tem o cartão mensal, que é, você carrega o cartão mensal. O cartão mensal, você precisa solicitar na estação, na estação Colom, do centro. Na estação Colom, do metrô, tem uma agência, lá da MT, que você agenda uma cita, vai lá com o seu passaporte, preenche o documento, e aí você compra o cartão, que ele é personalizado, ele vem com a sua foto. E aí você, a cada mês, você recarrega, e ele dá viagens ilimitadas, você desce do ônibus, sobe no metrô, volta para o metrô, pega o ônibus amarelo, pega o tranvio, pega qualquer um, quantas vezes quiser no dia, e paga R$ 24,50 por mês, certo? E quando termina, né, os 30 dias, você vai e recarrega de novo na máquina. Então, essa é uma vantagem muito boa, porque você não quer andar, sobe no ônibus, desce, passa uma parada, já desce, e não precisa pagar nada mais por isso, né? É os 20, antes era R$ 35,00. Aí agora, com essa redução que teve, baixou para R$ 24,50. Então, você sobe e desce do ônibus, quantas vezes quiser, no mês ilimitado. E aí, quando encerra, os 30 dias, aí você vai e carrega de novo. Esse cartão é personalizado, né, vem com seus dados, sua foto, ele custa, se não me engano, 5 euros, acho que vai 5 ou é 2 euros, não me lembro. Você faz o cartãozinho, se você perder, você tem que pagar de novo, né, pelo plástico da tarjeta, mas se você perder, você consegue recuperar o que tinha cadastrado, o que tinha carregado lá, né? Já aconteceu da minha filha perder, a gente ia tirar a segunda via e o saldo foi transferido para o novo cartão. O de 10 viagens, ele não é personalizado, então, se você perder, perdeu, porque não tem, né, o seu nome, nem nada. E também você carrega a cada, nas máquinas do metrô, você recarrega de 10 em 10. Criança, criança não paga transporte público, certo? Pelo menos até 10 anos no metrô e até 14 anos no ônibus. Mas, não é porque ele não paga que eles podem passar direto. Você tem que fazer o cartãozinho infantil. No metrô, a orientação que a gente recebeu é que eles entram junto com a gente. Então, quando a gente vai no metrô com o Jorge Filho, né, que tem sete, ele passa na catraca junto com a gente. Quando vai no ônibus, ele tem um cartãozinho, que também a gente vai lá na estação, colom do metrô, que tem um escritório da MT, vai lá com documentos. Pode ser só passaporte, né, e o seu passaporte da criança, o seu, para dizer que você é responsável da criança, vestido de nascimento, padronamento, uma foto e a ficha. E paga cinco euros pelo cartãozinho, que tem validade de dois anos. Então, durante dois anos, a criança com aquele cartão pode entrar em qualquer ônibus, né, quantas vezes quiser, sem precisar pagar. Tá bom? E até 14 anos. Depois de 14 anos, precisa pagar ou fazer os bônus jovem, né, que tem, aí vai mudando. Mas criança até 14 anos, não. E no metrô, até 10. A partir de 10, passa, compra aí, fica usando esse cartão. Igual de adulto, né, ou de 10 viagens, ou ilimitado. Aí vai depender da sua necessidade, de quanto que a sua criança vai andar de metrô para você fazer o passe. Então, era isso. Eu queria falar sobre o transporte, né. Não, não tenha medo. Tem muitas outras coisas para você se preocupar além disso, do que o transporte. Você não vai se perder, você vai se achar, né. Você só vai ter no começo sem saber para que lado é nada, né. Só entra dentro do ônibus, vai e confia. Depois você já vai tendo a noção, ah, para esse lado, esses bairros, para aquele outro lado, outro bairro. Às vezes, você mesmo nem precisa colocar no Google Maps, já tem uma noção de que você desce ali e consegue ir andando. Mas, é muito fácil, é muito tranquilo e, a princípio, também, né, é barato. Porque você paga 25 euros e você anda quantas vezes quiser dentro de Valência e ao fim do, né. Porque o metrô, ele vai até, tem, se não me engano, tem metrô que tem até 20 paradas. Então, vai bem longe. Ah, e uma coisa em relação ao metrô, que eu falei, né, esse negócio de 20 paradas. Às vezes, a última linha, né, a última parada, não é todo o metrô que vai até lá. Então, se você, por exemplo, ah, eu vou pegar a linha 1, que é a linha tal, a Beth Betera. Mas, não necessariamente todo o metrô 1 vai até lá. Por ser o fim de linha, né, e não ser tanto movimento, às vezes, o metrô vai só até tal estação, ou tal estação. Então, você tem que prestar atenção qual é o nome que vem na frente do metrô. E, também, o Google Maps, ele lhe mostra, né, qual. Se você está dizendo que quer ir para a última, para a última parada, ele lhe diz qual é o horário das partidas, né, também tem isso. Se você pode programar no Google Maps, ó, eu quero sair amanhã 3 horas da tarde. Aí, ele vai dizer, ó, para amanhã 3 horas da tarde, então, o primeiro metrô que vai passar é 3 e meia. Então, você tem como ter essa noção. O Google Maps é vida. O Google Maps e o cartãozinho do Suma, que chama, que é o cartão do transporte público, você roda na lência todinha, sem medo, de ser feliz e sem se perder. Então, se você tiver alguma dúvida, você coloca aqui, que eu posso te ajudar, se quiser alguma informação, onde é que tira, qual é o documento, pode colocar aqui, se não ficou muito claro. E, depois, eu vou fazer outro vídeo falando também de um novo dono, né, que eles colocaram, que é dos trens cercanias, que os trens já vão um pouquinho mais para longe, mas que também eles fizeram um desconto, mas eu vou colocar isso no outro vídeo para esse aqui não ficar muito longo. Tá bom? Obrigada, tudo de bom, até mais.